Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de número 2 da série Como Aumentar Incrivelmente a Sua Memória. Muito bem, no vídeo passado nós falamos sobre as três etapas da memória. A percepção, o armazenamento e a evocação. Neste aqui nós vamos nos deter ao armazenamento. O que significa isso? Muito simples, você é considerado uma pessoa de ótima memória ou não a partir daquilo que você consegue reter. Você já parou para perceber isso? Quando você fala assim, nossa, fulano tem uma incrível memória. Como é que você sabe que alguém tem uma incrível memória? Porque ele retém muito mais informação que outras pessoas. Então a capacidade de reter as informações, reter os conteúdos é o que faz com que a gente seja considerado alguém com uma ótima memória ou com uma memória ruim. Como melhorar a nossa performance em termos de armazenamento? Para isso, nós precisamos perceber que existem três tipos de memória. Uma memória que é chamada de memória imediata, uma outra que é chamada de intermediária e uma outra de longo prazo. A memória imediata é aquela memória que dura por minutos e, às vezes, horas. Por exemplo, você vai a uma festa, acaba de cumprimentar uma pessoa, ela se apresenta para você, você se apresenta para ela, cinco minutos depois você encontra novamente a pessoa no corredor e você já não lembra mais o nome dela, porque ficou apenas na memória imediata. Na hora que você ouviu, você se lembrava, mas cinco minutos depois, dez minutos depois, já não é mais capaz de lembrar. Porque na memória imediata, um aspecto primordial é a qualidade da percepção, ou seja, da captura da informação e o significado, a importância dessa informação para você. Quanto mais importante a informação para você, a tendência é que você não só escute atentamente, mas como aquilo é importante, então o seu sistema, o seu cérebro, faz com que aquela informação seja reservada de uma forma especial. Imagina um prédio chamado memória. Na hora que chega a informação, a memória imediata é como se fosse a recepção de um prédio. Se tem muita importância, entra. Se não, fica sentado lá de fora, lá, aguardando ser chamado. Como ela não é chamada, ela vai embora. É assim que funciona também a nossa memória. Chega uma informação. Se não é importante, ela desaparece. Se ela for importante, então você entra para uma sala de espera especial. Ali há mais chances depois dessa memória, que é a memória de curtíssimo prazo, que é a memória imediata, se transformar numa memória intermediária. A memória intermediária é aquela que vai durar mais tempo. Pode durar horas, dias. Por exemplo, todas as vezes que eu vou ministrar um curso, eu memorizo o nome de todas as pessoas que estão na sala. 30, 40 pessoas por turma. E geralmente eu memorizo ali nos primeiros 5 a 10 minutos de atividade. Depois, durante os 2, 3, 4, 5 dias que eu interajo com aquelas pessoas, eu sei o nome de todas as pessoas. As pessoas ficam na minha memória intermediária. Entretanto, se eu encontrar essas mesmas pessoas, dois meses depois, eu já não consigo lembrar o nome de ninguém. Às vezes, 30 dias depois. Principalmente quando é um evento de um ou dois dias. 30 dias depois, eu já não me recordo mais, a não ser de alguém que eu tenha interagido com mais intensidade. Essa é a memória intermediária. Ou seja, a memória intermediária, uma vez que algo é importante pra você, e por exemplo, no meu caso, na minha profissão, lembrar o nome de todas as pessoas que estão na sala é muito importante pra minha profissão, quando eu escuto o nome da pessoa, rapidamente eu consigo memorizar. E isso dura, então, na memória intermediária por alguns dias. A memória intermediária é essa memória em que a pessoa não só passou pela recepção, a informação passou pela recepção do prédio chamado memória, mas ela subiu pra uma sala de reuniões. E dependendo da importância, da utilidade dessa informação, ou ela permanece no prédio chamado memória, ou depois ela vai sair do prédio chamado memória, ela vai embora. A memória intermediária está muito ligada ao nível de utilização daquela memória, ou seja, o quanto você utiliza aquela informação. Quanto mais você utiliza aquela informação, mais importância ela ganha no sistema, e naturalmente ela fica disponível com mais facilidade. O nosso sistema nervoso, ele tem uma camada de mielina, que é uma gordura que envolve os axônios, que protege a informação e o fluxo elétrico dessa informação passando pra lá e pra cá. Assim como um fio de cobre, tem um plástico que envolve a mielina, essa camada de gordura que envolve o axônio. Na medida que você utiliza muito uma rede neural, que ela tem importância pra você, ou seja, que ela tem utilidade, aumenta a intensidade de mielina. E isso, então, facilita você acessar essas informações. É por isso, então, que quando uma informação é importante, é útil, ou seja, você utiliza com bastante frequência, ela fica acessível com mais facilidade. Bem-vindo à memória intermediária. Existe também a memória de longo prazo. A memória de longo prazo tem um componente incrível, que além da importância e da repetição da utilidade, existe um componente chamado emoção. A memória de longo prazo é construída no hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro mais próxima do sistema límbico, que também é chamada do cérebro das emoções. Então, todas as vezes que todo o sistema glandular é mobilizado pra liberar hormônios, quando você está diante de uma informação, ou seja, quando uma informação mobiliza suas emoções, essa informação tende a ir pra memória de longo prazo. Fique aqui comigo acompanhando essa série, que na semana que vem eu vou te ensinar as técnicas pra você aumentar, incrivelmente, a sua memória. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.